Esse vídeo provavelmente vai sair dia 25 de dezembro, cara Que eu lembrei que é Natal, eu tinha esquecido Então como esse é o último vídeo que eu estou gravando pra sair ainda esse ano Eu venho te desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo Afinal de contas, eu tenho muito carinho por vocês Eu acho que eu sou um dos únicos youtubers ali, um dos poucos na verdade Que realmente desejam o bem pra vocês, cara Eu quero ver vocês crescendo, aprendendo, fazendo de tudo pra serem a sua melhor versão Porque eu vejo que esse canal, ele não é nada sem vocês Eu não cresço sem vocês, eu não continuo criando conteúdo sem vocês Então eu estou aqui pra agradecer tudo que vocês fizeram esse ano, cara Antes do ano acabar, conseguimos sair de 500 pra 2.100 inscritos, cara Então é bastante gente E muito obrigado por isso E cada vez mais vai ter conteúdos melhores, mais completos, com mais frequência Até aumentar a frequência, eu acho que isso é interessante E obrigado porque eu só tenho uma dívida, uma eterna gratidão com vocês E eu reconheço profundamente quem, ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa Está vendo o meu conteúdo e está me ouvindo falar que nem um papagaio Então, muito obrigado por tudo mesmo E antes de começar o vídeo, eu quero te fazer uma pergunta Tripé É gasto ou é investimento? Essa pergunta não sai da minha cabeça, cara E antes de responder, eu vou te dar 2 minutos pra você pensar Deixe nos comentários o que você acha Eu acho que é importante a gente ter essa discussão Mas eu não vou responder se é investimento ou é gasto Eu vou apenas fazer uma reflexão Por que que você gasta 10 mil Vamos botar um exemplo meio que realista Por que que você coloca 30 mil reais em uma câmera 10 mil em uma lente E coloca num tripé de 200 reais Na verdade, vamos colocar na situação mais real das pessoas Por que que você gasta 5 mil reais em um corpo de câmera Uma EZV10 E 2 mil reais em uma lente Viu Troxon, exemplo E coloca num tripé de 100 reais Por que que você faz isso? Eu, quando eu comprei a Sokane X60 Eu lembro que foi muito difícil me recuperar de uma Um rombo financeiro Que na época eu tinha um rombo financeiro com a Sokane X60 E ela ia ficar nem na cara, tá? Porque na época eu tava no começo Então, simplesmente, né? Já sabe Depois que ela caiu na segunda vez Eu quase quebrei a minha iluminação principal Eu lembrei de todo o meu trabalho suado Pra conseguir pagar essa bendita iluminação E eu percebi Cara, tá errado Tem que investir em tripé Tem que comprar as coisas Porque o tripé, meus amigos Ele não tá ali pra bonito Ele tá ali pra manter o seu patrimônio Você gasta o seu investimento Na sua câmera Na sua lente Nas suas coisas Mas você precisa de um equipamento Pra segurar esse patrimônio Pra ninguém esbarrar Pra ele não cair sozinho Pra ele ser portátil Facilitar o workflow E eu descobri Depois que a Kinef Concept Me mandou os tripés Eu comprei esse tripé Que vocês vão ver hoje Que tripé é investimento sim Mas deixe nos comentários O que você acha dessa reflexão Se faz sentido pra vocês E também aproveita e curta E se inscreva no canal Porque é muito importante Isso me motiva Cada vez mais Trazer conteúdos pra vocês Claro Conteúdos de qualidade E no vídeo de hoje Nós vamos falar Sobre dois tripés Que eu gosto muito E mudaram ali O jeito como eu trabalho Principalmente com iluminação Tá Claro Que um deles é o principal Que é o MT49 E o secundário É o MT44 E eu estou lançando Esse vídeo no Natal Porque esse vídeo Era pra sair depois De janeiro Tá Mas eu estou ouvindo boatos De que o Remessa Conforme Vai começar a taxar Não Boatos não Confirmação praticamente Que o Remessa Conforme Vai taxar compras Abaixo de 50 dólares E como esses dois tripés São muito bons Eu quero que vocês Tenham a oportunidade De conseguirem comprar Com ele Com preço justo Afinal de contas Nós somos brasileiros E eu também quero ter Condições de comprar As coisas boas Por um preço barato E justo Principalmente Então Saiba Que esses dois tripés Eles são dois equipamentos Que eu indico bastante Vamos começar Pelo MT49 Que eu acho Que é o principal O MT49 Ele é feito Com oito camadas De firma de carbono Com a sua base Principal Digamos assim Com uma milimetragem De 28 milímetros Tá Então É um material resistente Compacto E leve Né Pra você ter noção Fechado Ele mede aproximadamente 44 centímetros E aberto Ele mede 1 metro e 94 Pesando apenas 790 gramas Cara Isso é muito interessante E claro Ele aguenta ali 1 quilo E 500 gramas Só que Sendo bem sincero As fabricantes Elas sempre colocam Uma jogada a mais No quanto de peso Aquele equipamento aguenta Então se ela fala Que ele aguenta 1 quilo e meio Provavelmente ele aguenta Uns 2 quilos 2 quilos e meio Tá Mas uma dica Nunca coloque mais Ou fica testando Essas coisas Porque senão Você vai perder O seu equipamento Eu nunca recomendo Na verdade Né É sempre bom Respeitar ali Os parâmetros Porque se a empresa Colocou Tem um motivo Certo Em relação a armar Esse tripé Fazer as coisas Bonitinho Ele é um tripé Bem simples de fazer Basicamente Tudo que você for fazer Nele se concentra No seu eixo central Até pra armar É apenas uma rosca Que você meio que Desrosqueia Pra você conseguir Armar ele E como a sua fundação Tem um suporte Estrangular Todos os pés São interligados Você abre um Abre todo de uma vez Então isso é bem interessante E também passa Uma firmeza maior Pro tripé Não tem risco de Uma perna em si Ficar meio torta Outra também ficar Mais ou menos Então É uma coisa Bem legal E interessante E também Tem uma peculiaridade Esse tripé Esse tripé Tem uma peculiaridade Porque ele vira Um monopé Exatamente Mas Sendo bem sincero Eu achei Esse monopé Inútil Porque simplesmente A base dele É uma base De plástico Que vai arrebentar Com a sua coluna Central Do seu tripé Então Eu não usaria Ele como monopé Se você não sabe O que é monopé É basicamente Um tripé De uma perna só Pra você ter mais Mobilidade De fazer takes Que exijam Essa mobilidade Que ele oferece Então basicamente É isso Agora Focando em um tripé Diferente Nós vamos para a parte Do MT44 Que é basicamente Um pau de selfie Que vira um tripé Eu estou indicando Esse tripé Pra gente que cria celular Porque se eu fosse Um videomaker mobile Eu teria esse tripé Como tripé principal Por conta da sua Portabilidade E da sua flexibilidade Cara É bem interessante mesmo Acho ele bem bonitinho Porque fechado Ele mede 32 centímetros E ele pode chegar A 1 metro E 46 centímetros Máximo Cara Então Ele consegue te entregar Até que uma altura Um pouco padrão Talvez eu escolheria Outro tripé Por causa disso Mas é um tripézinho Bem flexível A sua cabeça ali Tem uma A cabeça esférica Então você consegue Estar em diferentes ângulos E também Ela apresenta Um sistema Um suporte De celular Que basta você Dar uma desregulada ali Levantar a perninha E encaixar o teu celular Então isso é bem interessante Porque poupa Equipamento Digamos assim Para você levar Tipo suporte de celular Que é também É o lance Também bem demais Esse tripé É bem legal Por causa disso A fabricante fala Que ele também aguenta Basicamente 1 quilo E 500 gramas Mas eu acho Que isso é mentira Pode ser que ele aguenta Quando ele estiver fechado Mas ele aberto Em 1 metro e 46 Você coloca uma câmera Uma lente Ele vai descendo Então tipo assim Ele não aguenta Aberto Ele não aguenta 1 quilo e meio Para você ter noção A minha câmera Estava pesando 934 gramas Então não faz sentido A empresa colocar Que esse tripé O MT-44 Aguenta 1 quilo e meio Sendo que baixa Esse foi um dos motivos Por eu pensar Que o MT-49 Aguenta mais também Que 1 quilo e meio Porque ele Cara Ele nem enverga Ele nem enverga Isso é bem interessante E a respeito De qualidade Desses dois tripés Não tenho o que descrever Realmente o que mais Me chamou a atenção A respeito de qualidade Foi o MT-49 Claro que ele tem Um preço mais elevado Ele tem um preço ali De 240 até 270 Mas em promoções Ele sempre está 252 270 Só que você consegue Pegar ele na maioria Das vezes Abaixo de 50 dólares Por causa de cupons Que o próprio AliExpress entrega Então ele fica ali Abaixo de 250 E você consegue pagar Apenas o imposto Que vai dar 293 Melhor do que pagar 500 e poucos reais Se ele passasse da cota Certo? Isso é muito importante E a respeito De qualidade Do MT-44 Também é bem bonitinho Bem acabado É um preço padrão Ele custa em torno De 100 a 116 reais Então é um tripé ali Que tem uma qualidade Um pouco inferior Ao MT-49 Mas É uma qualidade ok Ambos os tripés Tem uma qualidade muito boa De construção De acabamento Não vê nenhuma emenda Essa fibra de carbono É muito bonita Os detalhes em vermelho Da base triangular Da MT-49 Também é bem bonito E fora que É tudo muito bem acabado Realmente eu gosto De falar que Passa firmeza Nessa qualidade Isso é muito importante Para um equipamento Ter uma vida De equipamento Duradoura Digamos assim Sendo bem sincero Eu quando usava Aqueles tripés vagabundos Que vem junto Com um conjunto de tripés Quando uma iluminação É vendida para você No AliExpress Eu colocava na altura máxima Os tripés ficavam assim Ou assim Tipo a base reta E a ponta Meio que envergada Sabe Então cara Esse tripé Você levanta na altura máxima Ele fica suave Suave mesmo Então Isso para mim Já vale o preço De R$293 Que eu paguei com taxas Não sei vocês Mas Para mim Tripé Começou a ser visto Como um investimento Muito grande Então é isso aí Bom É isso Espero Que nem eu disse O último vídeo do ano Então curta esse ano Com metas Os 5 dias que faltam 6 dias para o ano Para acabar Façam alguma coisa Comecem o 2024 Agora Espero que vocês Estejam bem Realizando seus objetivos Afinal de contas Isso que mais importa E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo